Eu descobri o diabetes com 10 anos, 10 para 11 anos. Teve uma época que eu estava faltando muita aula, muita sonolência, muita falta de força. E a mãe querendo ajudar ali, suquinho de laranja doce para levantar. E aquilo ali só fazia me ficar mais e mais ainda cansado, deitado. E aí foi feito um exame de sangue para ver o que é que eu poderia ter. E foi diagnosticado o diabetes. E aí eu já entrei para o hospital em pré-coma, porque a minha glicose custava 595. E lá eu passei um mês e alguma coisa, um mês e meio, porém, um mês e meio. Já na UTI para poder ver se conseguiria reverter. Até porque naquela época não era tão mais fácil e acessível como é hoje. Eu comecei a sentir dormência na perna, perna esquerda. E aí apareceu aquele terror de todos os diabéticos, aquela velha manchinha no calcanhar, que o pessoal chama de mal perfurante. E eu fui fazer tratamento, fui tentar desobstruir, fiz uma angioplastia. E aí até que eu tive uma trombose, realmente não deu para segurar, acabei perdendo a perna. E aí, atualmente, eu tenho uma rotina bem melhor, até pelo conhecimento pessoal maior. Hoje a gente tem mais técnicas, tem mais exames, tem formas de você melhorar a sua atividade física, informações a nível de comida, do que contém cada alimento. Então, hoje eu faço academia, já voltada para os tipos de problemas que eu tenho, como a artrose, como o fato da amputação, da outra perna também, que tem pouca circulação. Muito bom, todo tipo de alongamento, tanto respiratório, até como eu canto. É importante também para mim, porque você tem que se readaptar quando você perde um membro e passa a cantar sentado. Então, hoje eu tenho uma rotina bem variada e bem mais assistida, assim, de perto, por profissionais que me ajudam a ter uma vida praticamente normal. Logo depois que você perde um membro, você fica muito debilitado, muitas dores. Eu tive úlcera sob pressão, que é a famosa escara, na nádega. Tive bactéria que se juntou com outras e formaram a faceite necrosante. Fui colostomizado por conta disso, passei quatro anos colostomizado. Tive uma série de problemas, então fui me adaptando, fui tentar voltar a andar com a prótese. Tive toda essa tentativa de readaptação, até agora eu não consegui, até viajei. Fui para os Estados Unidos para ver como é que mais ou menos poderia ser feito lá. Muita coisa boa por lá, muita medicina, só que lá não tem SUS, né? Não tem... os planos de saúde são caríssimos e não moro lá. Então, eu teria que ter que passar vários meses para um tratamento mais eficaz da minha perna. E estou na tentativa aí, estou fazendo fisioterapia, estou tentando fazer uma readaptação plantar, de tentar voltar a colocar o formato do andar, de como você pisar direito. E estou nessa luta aí, até quando desce, se Deus quiser.